A admissibilidade da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Padre Pedro Baldiceira foi aprovada em plenário por unanimidade. A PEC tramita na Casa desde 2011 e revoga o artigo 195 da Constituição Estadual. É esse artigo que prevê um subsídio mensal vitalício para aqueles que tiverem exercido em caráter permanente o cargo de governador do Estado. Atualmente são gastos R$ 288 mil por mês com o pagamento de pensão vitalícia para oito ex-governadores e três viúvas. Como a admissibilidade foi aprovada, a proposta que acaba com esse subsídio segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise do teor. Se o relatório for favorável, retorna para votação em plenário. Para ser aprovada e virar lei, a PEC precisa de 24 votos a favor, o equivalente a três quintos dos votos dos 40 deputados da Casa. Não temos como aceitar no nosso Estado que depois de seis meses, quatro anos, independente do tempo, o ex-governador passe a receber para sempre o que ganha um desembargador de Estado, ou seja, hoje em torno de R$ 30 mil. Portanto, nós, além da admissibilidade, acreditamos que o Parlamento, como já deu exemplos em outros momentos, nós vamos dar este passo importante também no nosso Estado de Santa Catarina. Ainda durante a sessão, os deputados analisaram duas mensagens de veto encaminhadas pelo governo do Estado. Uma delas vetava um projeto apresentado em 2012 pelo então deputado Dado Xerém, que dispunha sobre medidas protetivas para portadores de dependência química. A outra vetava um projeto do deputado Neody Sareta, apresentado em 2011. A proposta obrigava o governo a disponibilizar gratuitamente na rede pública de saúde do Estado vacinas contra as hepatites A e B. Como os vetos foram mantidos em plenário, os projetos serão arquivados.